Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, infelizmente o MC Kev faleceu. Como vocês sabem, eu estava fazendo a live aqui no canal para estar noticiando a notícia do acidente que tinha acontecido com ele. No meio da live foi que eu soube que infelizmente o MC Kev veio a óbito. E eu vou ler aqui a notícia que saiu lá no Metrópolis para vocês. Lá no Metrópolis fala assim, morre MC Kev aos 23 anos após cair de varanda de hotel no Rio. Algumas pessoas falaram que ele tinha caído do quinto andar, outras pessoas falaram que tinha caído do décimo primeiro andar. Mas enfim, eu vou ler aqui conforme está aqui no Metrópolis. Então no Metrópolis fala assim, músico caiu do décimo primeiro andar de um hotel na Barra da Tijuca. Notícias da morte foi confirmada por agentes de polícia ao Metrópolis. Morreu na noite deste domingo 16 dos 5, o cantor MC Kev aos 23 anos. O músico havia sofrido um acidente enquanto estava hospedado em um hotel próximo à Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O funkeiro caiu da varanda do décimo primeiro andar. A morte do artista foi confirmada por agentes policiais. Kev que deu entrada no hospital em estado gravíssimo. Sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Testemunhas informam que Kev, que estava acompanhado da namorada Deolane Bezerra, havia sido socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gouveia. Após ele dar entrada no centro médico, antes da confirmação da morte, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde do músico era preocupante. Entre aspas, o paciente Kev Bueno deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto e seu estado de saúde é considerado muito grave. Infelizmente, no momento que eu estava fazendo a live para vocês, para estar noticiando essa notícia, foi confirmada a morte do MC Kev. Ele que ficou conhecido em todo o Brasil, com vários bordões, como Cocoricó, Esquece e vários outros, cara. Então, assim, aqui fica meus sentimentos a toda a família, amigos e fãs. Porque, assim, MC Kev tinha fãs em todo o Brasil. E, velho, foi uma notícia que pegou geral de surpresa, porque, assim, até recentemente, antes de eu estar fazendo a live para vocês, quando eu soube do acidente, para mim foi uma grande surpresa, eu estava vendo os stories dele e assim. E, de repente, eu soube da notícia e quando eu vou noticiar, no meio da live, foi que eu fiquei sabendo do que, infelizmente, ele tinha falecido, cara. Então, assim, uma notícia muito triste e o mundo da música está triste nesse exato momento. Então, assim, rapaziada, vou encerrar esse vídeo para vocês, vou fazer uma notícia rápida aí e até mais no próximo vídeo.